Atualidade Espampa. Oferecimento Cicred. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Iágua Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Entrando no ar a partir de agora, neste dia 8 de outubro de 2018, para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidade Espampa. As notícias que marcaram este final de semana e esta segunda-feira e vão marcar nos próximos dias também, estarão aqui neste programa a partir de agora. E nós temos muitas coisas para falar, sem dúvida alguma, sobre a eleição deste domingo, sobre a ida às urnas, as complicações, as coisas que foram mais fáceis ou não. Mas fora isso, tem uma notícia desagradável, eu penso muito desagradável. Pela primeira vez na história, a cidade de Bento Gonçalves chega a 40 assassinatos em um único ano. Isso é uma coisa inédita em Bento Gonçalves. E isso vem ao encontro do que nós clamamos aqui. Segurança. Vamos começar este nosso programa de hoje. Gustavo Vitorino, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Magra. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que, qual é, tu trabalhaste ontem para a rádio, né? Sim, sim, sim. Ontem, a partir das 5 da tarde, eu, Mário Barcelos e a Monique Pimentel fizemos a... Eu fui ouvinte dele, viu? A curação... Não deixou tu falar, Mário? O Mário Barcelos, como um bom vagabundo, ficou até as 6, 6 e meia e foi embora. Vocês estão vendo o afeto dele por mim. É que eu estava com saudade de te xingar. Eu não aguento. Antes de mais nada, quero aqui transmitir meu agradecimento às pessoas que, nessas horas difíceis, estiveram do meu lado. Obrigado, tá? Seguinte, gente, essa eleição trouxe muitas surpresas e eu falei que... Eu falei que... Principalmente, eu lembrei dos institutos de pesquisa. De pesquisa. Ai, lembrei. Eu disse, bom, vou ter que dar a razão para o Vitorio. Alguém sabe me dizer o que aconteceu no Rio de Janeiro? E em Minas Gerais? Não, e... Para o Senado? Não, isso é o Paulo. A Dilma estava eleita. Não, e até a Dilma estava eleita em primeiro lugar, foi para quarto lugar. Aqui no Rio Grande do Sul, o Fogaça liderava... E foi para quarto lugar. Eu estava comentando sobre isso. Eu acho até uma brincadeira de mau gosto isso. Não, agora o que aconteceu no Rio de Janeiro, olha um pouquinho mais esse juiz lá, o Vitorio, senhor, esse tinha ganho no primeiro turno. É verdade. Ele apareceu em quinto na última pesquisa. Pois é, né? Eu não sabia nem quem era. Mas de onde saiu esse senhor aqui? Quem apresentou esse cidadão foi o Marlon e o Marcelo Zouzzi. Ah, esse é um juiz lá do Rio, que é o candidato Bolsonaro. Eu vou contar uma coisa para vocês inacreditável. Eu não falei de um cidadão que foi com a esposa e conheceu o Palácio, que ia ser governador e que era zero na pesquisa. Era ele. Era ele. Eu falei uma semana atrás. Vai ser governador do Rio de Janeiro. Não, e o ponto é que eles comentam que a pesquisa retrata o dia, o mapa do dia, do momento. Mas não tem como mudar tanto de um dia para o outro. Eles até tentaram, né? Porque eles vêm há uns 10 dias já melhorando, melhorando, contornando, mas eles fizeram tanta besteira, espalharam tanta coisa que não deu para juntar tudo em uma semana. É, é aquela história. E cada ano está pior, né? Não, e cada dia está pior. Agora tem coisa, quer ver, lá no Amazonas, a Vanessa Graziottinho, o Marlon e o Marcelo lideravam as pesquisas, ficou em quinto. Quinto, não é? Ficou em quinto, o João Ives ia ser um dos deputados mais eleitos pelo Rio de Janeiro. Foi o último que entrou pelo coeficiente do pessoal, que é muito forte. O Romário acabou em segundo lugar. O Romário que chegou a ser em segundo lugar. Então, assim, números muito surpreendentes que trazem um certo descrédito. Aí alguém vai dizer, ah, mas deputado estadual, deputado federal, é difícil. Tá bom, vamos considerar, vamos, tadinho, instituto de pesquisa. Mas não foi para isso que eles... Mas, pô, coitadinho do instituto de pesquisa, mas as eleições majoritárias... Mas mesmo assim, deputado federal e deputado estadual, houve uma renovação muito grande. Na Assembleia Legislativa, quase de 50%. 28% das cadeiras da Assembleia Legislativa. 28% são 55%. É, são mais de 50%. Exatamente. No Senado, 85% de renovação. Agora, das 54 vagas, né, que estavam disponíveis, 46 novos senadores. E isso também é uma surpresa, porque se falava muito em continuidade, que teríamos os mesmos nomes. E não, 85% é uma bela renovação, eu diria até que traz vitalidade para a democracia. O senhor se dedicou a dizer, não vote no mesmo, não vote no mesmo, não vote no mesmo. Olha, Magda, Magda, tem um convite do juiz Sérgio Moro circulando pela internet hoje. Você viu que maravilha? O juiz Sérgio Moro, atenção, o senhor Eunício Oliveira. É, doce a céu. Ai, comprezinho, não é dele, é fake news, fake news. O senhor Lobão e o senhor... Aí pegou todos os senadores que não foram eleitos pela Lava Jato. Convidos a comparecerem, o mais divertido, não precisam trazer mala nem roupa, temos uniforme próprio. E aí eu aviso, senhores ministros, senhores ministros, a partir do dia 1º, esperando vocês também. Então, vamos comentar, 77 nomes que respondiam a algum tipo de investigação, 40 desses não tiveram sucesso, não se reelegeram. E 33 investigados, então, foram eleitos, 25 a deputado federal, um para deputado estadual, cinco para o Senado, dois para o governo. E três candidatos agora estão concorrendo ao segundo turno, que estão envolvidos com algum, de alguma forma, com a Lava Jato. Antônia Anastasia, Eduardo Paes, Hélder Barbário e o nosso candidato, um dos dois candidatos à presidência da República. Agora, o que me chamou a atenção, e realmente a gente tinha muito medo da falta de renovação, por quê? Porque teve a história do fundo partidário, aquele dinheirama todo, mas essa eleição foi uma eleição da internet, das redes sociais, do compartilhamento. Não foi uma eleição cara, foi uma eleição completamente atípica. A gente não via na rua, como a gente via antigamente, o nome dos candidatos. Não, era na internet, era no compartilhamento, era no WhatsApp, era na troca de ideias. Então, assim, não foi uma campanha impossível para quem estava começando. E hoje, claro, depois da eleição, a gente consegue perceber que a internet teve essa capacidade que o dinheiro não teve. Para muitos que pegaram uma fortuna e não conseguiram se eleger, o dinheiro não fez efeito nessa eleição. Então, a internet realmente foi um grande instrumento para aqueles que conseguiram utilizar de uma boa forma. Inclusive o Alckmin. Carla, é tão verdade... Inclusive o que é, Mário? O Alckmin. Ah, o Alckmin. É tão verdade o que a Carla está nos trazendo, que realmente, eu fui ver os custos das campanhas. O nosso Meirelles, a gente chamou o Meirelles e ele gastou 53 milhões na campanha dele. E ele ficou atrás do Cabo da Ciolo, que gastou 810 reais. Os 10, 10. 810 reais. Ele ia de carro, tá? Para os debates. Ele disse que ele gastava só em cafezinho, que ele usou muito as redes sociais. E o nosso Henrique Meirelles colocou 20 milhões da conta própria, né? Espero que ele tenha pensado no custo-benefício ou resolveu, ou botar esse ticket médio como olha, eu vou gastar, vou torrar, é meu, eu faço o que eu quero, ok, é o direito dele. Mas foi 20 milhãozinhos que ele botou ali e 53, ele é a campanha mais cara. E o Cabo da Ciolo, vejam só, com 810 reais, ficou na frente do Meirelles, da Marina, do Álvaro Dias e do Boulos. Né? Né? Álvaro Dias. É um voto. O Cabo da Ciolo é uma grande figura. É, a gente precisa ter alguém folclórico também nas eleições. Ele foi folclórico. Ele falou que muita gente queria. Chegou um determinado momento que ele acabou ganhando simpatia por ser simplórico. Exatamente. 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 E passou a ser a parte mais... Não, vocês aí que estão tudo conversando, vocês aí ali atrás nos bastidores estão tudo se abraçando, é? Dizia. Porque daí, né, dizia que um partido realmente destruiu o país e tal. Então, muita coisa do que ele trouxe, muita gente pensava. Então, eles vão apostar nisso daí. Ele era a voz do povo, né? Ele era a voz do povo na campanha. E ele teve um vídeo gravado na frente das lojas Havan, muito caricata, muito engraçado. E foi um dos fatos que a Carla trouxe de que teve problema com o judiciário em razão de estar forçando ou coagindo de alguma forma os seus colaboradores. Mas não o Cabo da Ciolo. Não, não. A loja. Mas não, ele não apoiou o Cabo da Ciolo, não. Só porque... Não, o Cabo da Ciolo estava contra. Tu não visse o vídeo? Um protesto ferrenho dizendo, olha, isso aqui, se eu for eleito, eu vou derrubar todas as estátuas. Não vai ficar mais uma. Mas era ele gravando, era o vídeo. E trazendo só até a título de complementação, mas outras 100 empresas também tiveram problemas junto ao Ministério Público do Trabalho em razão de coação de seus colaboradores e agora estão em processo de investigação. Que bem. Doutor Ruxo. Pois não, dona Láguia. Fale, por favor. Estou aguardando a minha vez aqui. Chegou a hora. Chegou a hora. Eu queria falar de pesquisa e estranhei que a bancada quis falar de pesquisa sobre o deputado estadual, o deputado federal, ninguém quis falar de pesquisa para presidente, quando foi a única matéria que se falou nos últimos dois meses, que ninguém quis tocar nesse assunto. Obrigado. Era um privilégio? Era um privilégio. Então, vou exercitar o privilégio. Sabe que eu acho que a pesquisa para presidente é que acabou mais se aproximando. É, mas mesmo assim, tem muita diferença. Muita diferença. Tanto é que eles estavam... Só na boca de um, na minha vez, eu vou estimar, né? Agora, antes de falar de presidente, eu gostaria só de trazer uma... Mas não vou conseguir falar. Eu vou conseguir falar. Eu vou conseguir falar. É, eu vou conseguir falar. É, eu vou conseguir falar. Tá ruim de ouvir, né? Tá ruim de ouvir. Parece que o pessoal não quer ouvir, né? Não quer ouvir. Isso não permite terminação. Lógico, meu amor. Lógico. O Congresso Nacional é o seguinte. Enquanto vocês vão discutir a relação, tem que falar assim. Pô, vai lá. Lembram que a gente estava sempre falando do problema do Centrão, que é um grupo de pessoas que fazem muita troca, em troca de votos, enfim. O Centrão está aniquilado. O estudo da Unicamp identificou, há pouco tempo agora, com esse fechamento das eleições, que antigamente existiam 138 partidos no nosso Congresso, que era de esquerda. Atualmente, é 137. O centro era de 137, passou a 75 cadeiras. E de direita, era 238, passou a 301. Então, duas observações que eu gostaria de trazer. Eu acho que, em relação ao que nós vemos de presidentes, né? O segundo turno e as cadeiras no Congresso, que a gente percebe que o PSL tem 52 cadeiras hoje e tinham apenas 8 e o PT, de 61, passou a 56, é sinal de que o brasileiro entendeu que não adianta votar num presidente de um partido e não eleger candidatos dentro do Congresso e no Senado que apoiem os projetos. Então, isso foi um avanço que se percebe muito grande. E esse aniquilamento do centro pode gerar polarizações e pode trazer um novo movimento dentro do nosso jeito de fazer a política no próximo ano. Doutor Rússio, pega e sai, sai dando, sai dando, vai. Porque dá ideia, daqui a pouco vão falar de flores de novo, não querem falar. Ou não querem me ouvir, quem sabe, dona Márcia. Não querem me ouvir. Ah, querem me ouvir. Muito obrigado, dona Márcia. Muito obrigado. Não, porque nós passamos os últimos dois meses aqui desacreditando os institutos de pesquisa e eu, na semana passada, disse, olha, eu vou aguardar, eu vou aguardar, porque a se confirmar isso, havia uma suspeição sobre os institutos de pesquisa. E os institutos de pesquisa deram 42% na quinta-feira, que uma margem de erro para dois pontos, que daria 44% e o resultado final foi 46%. Isso é bater em cima. Então, a suspeição era sobre a credibilidade, porque pesquisa erra desde que eu nasci. O discurso era que as pesquisas estavam sendo manipuladas, porque a eleição terminaria no primeiro turno. E essa foi a pergunta que se fez durante a semana aqui e eu fiquei sozinho dizendo que, pela amostragem que se tinha e que se não fosse verdade as pesquisas, não haveria segundo turno e aí os institutos de pesquisa tinham que fechar. Então, eu preciso vir aqui e dizer, os institutos de pesquisa não precisam fechar, porque foram, dentro da sua incapacidade, honestíssimos em relação à presidência, erraram por 1,5% numa eleição de 130 milhões de votos e nós precisamos de público fazer esse reconhecimento, porque a gente fica falando, 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 aí não acontece, parece que não se cobra de nada, né? Então, eu preciso fazer essa reposição em relação aos institutos de pesquisa. Quanto aos demais erros, dona Magda, desde que eu nasci, tem isso aí, eu teria... Mas pode errar, né? Eu tenho nenhuma história. Eu tenho muito mais exemplos do que vocês, porque sou mais velha do que vocês todos. Mas já não basta aquela margem de erro de 2%, 3%? Pois é, é uma margem de erro. Pô, mas errar 40% do cara lá no Rio? É. Pô, aqui ó, São Paulo, Marne, São Paulo, Paulo Skaff liderava. É verdade. Nem foi para o segundo turno. Nem para o segundo turno foi. A minha duma não foi. Dona Magda, eu gostaria de abordar um assunto. Marne, onde tu tava antes de vir pra cá que tu tá assim com os cabelos revoltos? Os bastantes. Os bastantes. A tua franja tá parecida comigo. Você saiu de onde, Marne, Marcelo, assim, os cabelos... Caverna do Lobo. Caverna do Dragão. Eu quero dizer pra vocês que eu conheci em São Paulo há muitos anos atrás, eu tive um programa de rádio, na Rádio Capital de São Paulo, e esse programa atingiu 1 milhão e 56 mil ouvintes por minuto. Foi a maior audiência da história de São Paulo. Era um programa policial que quase me custou a vida, e diversas vezes, porque queriam me matar de qualquer jeito. Bom, mas não essa é a história. Na época eu conheci um tenente chamado Olímpio, e agora eu vou contar pra vocês por que eu me referi a essa poesia de São Paulo. Esse tenente Olímpio se elege senador pelo estado de São Paulo com mais de 9 milhões de votos, falando apenas a respeito da segurança. E quando você liga a televisão e vê um padrasto, dá um pontapé numa criança de 3 anos de que apareceu na televisão hoje. Uma criança de 2 ou 3 anos de idade. A criança sobe depois na garupa, ele vai embora. Ele é levado ao delegado. E o delegado solta ele logo depois. Eu não me conformo. Eu não posso me conformar com isso. É o país da impunidade. Não adianta amar progressão de pena. Todo mundo tem direito. E os direitos humanos dessa criança, por exemplo, que eu vi hoje, do feminicídio do camarada que vai lá e mata a mulher. O outro que estuprou a filha, matou a filha. Foi lá e matou a filha porque a filha disse, não, tu é um estuprador, pai. E ele pegou e matou a filha facada. Onde é que nós vamos acabar com isso? Qual é o instante em que nós vamos ter uma lei que proteja o cidadão brasileiro? A partir de quando? De? Olha, eu estou muito revoltado com essa cena que eu vi do camarada dando pontapé na criança. Covarde, canalha, cachorro. Não tem outra, nem cachorro ele é. Ele não é nada. Não ofende o cachorro. Porque quem faz isso, dá um pontapé, meu caro, meu caro Vitorino, dá um pontapé numa criança de 2 anos de idade, a criança chorando, sobe na moto e vai na carona. E nem podia estar carregando uma criança na carona da moto. Como é que pode? Mas não, e o delegado soltou ele. Isso é um animal. Aquilo me deu uma revolta. Que idade tinha criança? Porque a legislação acho que é 6 ou 7 anos. 2 ou 3 anos. A legislação não permite. Não tem como ter. Não, não permite. Acho que é 6 ou 7 anos. A Rússia é um motoqueiro. Desculpem a diatria, me desculpem, mas eu não aguento mais ver tanta impunidade nesse país. Olha, eu já, eu não, eu não cozinho mais na primeira fervura, talvez nem na terceira. Mas eu tô, já esgotou. Tô esgotado. Coitado. Então é essa a razão dos seus cabelamentos? Não, é que não dá mais. E outra coisa, só ouço tergiversar, porque os direitos humanos, que nós temos que proteger o bandido. Quem protege o cidadão? Marlin, calma pra não aumentar a tua pressão, nem nada. Tava 20 ontem. Tava 20 ontem. Ó, então, tu viu? Mas hoje já baixou. Ah, bom, imagina, 20. É. E o cabelo do Marlin tá bonito hoje, não? É uma coisa maravilhosa. É uma franja boa, né? Ah, então não tem pra emprestar pra ele? Era só ter me pedido que eu dividiria com ele. Eu teria trazido. Por sinal, eu estive na Estética Mara hoje, dei uma paradinha no telhado. Aquela voltinha que fazia assim não tá parecendo. Dei uma paradinha na Estética Mara no telhado aqui pra ver se eu fico melhor aos olhos dos nossos telespectadores. A dona Alice não veio hoje? A dona Alice está aí, sim. A dona Alice está lá no território dela. A dona Alice tem uma casinha própria pra ela. Ela é a privilegiada do programa. E fica querendo derrubar a Alice, chamando a Alice fora do horário. Nós temos que nos... É. Eu aqui, né? Nós temos que nos... Fica derrubando a guria, chamando a guria fora do horário. Eu aqui, o... A guria fora da casinha. É, fora da casinha. Fora da casinha tá ele que ficou assim franjão dele. Olha aqui, ó. Brincadeiras à parte. Tá na hora, então, da gente aliviar um pouco esse programa aqui, pelo menos, né? Nas notícias, vamos dar uma conferida com a Alice, qual é a programação que ela está trazendo pra esse início de semana, pra nós? Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Os fãs do carnaval vão poder matar um pouquinho a saudade das escolas de samba, porque três escolas do grupo estadual aqui da capital vão estar na tradicional descida da Borges, no evento que abre oficialmente a Festa Nacional da Música. E como o carnaval desse ano acabou cancelado, as escolas Imperatriz Dona Leopoldina, Bambas da Orgia e Imperadores do Samba vão desfilar com os enredos que estavam programados pro início do ano. Vai ser na quinta-feira, a partir das sete horas da noite, na Avenida Borges de Medeiro, no centro de Porto Alegre. E nesse ano, a Festa Nacional da Música promete agitar tanto Porto Alegre como Bento Gonçalves. São muitas as atrações musicais que o evento vai receber até o dia 24 desse mês. Quem quiser todos os detalhes da programação, pode acessar o site festanacionaldamusica.com.br. E nos próximos dias, a gente vai trazer mais detalhes dessa grande festa, né, Vitorino? É verdade, a festa começa nessa quinta-feira oficialmente com a descida da Borges. É, na descida da Borges, concentração no Lago Blênio e Pérez a partir das sete da noite e a partir das oito, oito e meia, então, essas três escolas, acho que são três das principais escolas, né? Bambas, imperadores, eternos rivais, eternos representantes do bom carnaval. E a imperatriz Leopoldina, que cresceu muito nos últimos anos, perdeu o status de escola pequena, hoje é uma escola de primeiro time em Porto Alegre, deve fazer a descida da Borges. E olha, como o cinto-feira é feriado, a coisa não tem hora para terminar. É festão. Eu não queria ser vizinha. Eu não queria ser vizinha. Não, mas ali é mais comercial, né? É, ali é mais comercial. Dona Magda, eu tenho a escalação e não é do Grêmio nem do Inter. Por favor, qual é? Eu tenho uma escalação aqui, depois há uma lista muito mais séria que a doutora Roberta com certeza vai trazer para nós aqui, porque pesquisou hábilmente sobre a matéria. Mas eu tenho uma lista aqui dos famosos que se deram bem e se deram mal. Ai, vamos lá, quero saber. É dos famosos, não é a lista séria de polícia que a doutora Roberta depois vai tratar. Dos que se deram mal, vamos começar, dona Magda. Vamos lá. A Demir da Guia foi um craque do Palmeiras, craque histórico, né? Um pecado, não conseguiu se eleger. O Batoré queria ser deputado estadual. Aquele humorista da praça. Tem uma novela na Globo. É, muito antigo, de São Paulo, que também é por São Paulo. Talvez olhando eu identifique. Isso. O César Lima, ganhador do BBB 15, achou que bastava ser BBB, que dava para virar deputado federal pelo Paraná. Não conseguiu. O doutor rei, dona. O doutor rei. Toda aquela beleza, não conseguiu emplacar. Que primeiro, olha a pretensão. É, dona Carla. É, ele queria ser presidente. E aí perdeu as exações, se atrasou, então ele aceitou ir para a federal num primeiro momento. Mas não vai ser dessa vez, dona. Marcelinho Carioca, um craque do Corinthians também, muito popular. Vitorinho, não sei como é que o Marcelinho Carioca não conseguiu. Pois é, eu achei que a torcida do Corinthians ia colocar ele em Brasília, né? Eu não sei qual é a briga, ele deve ter dito umas bobagens recentes lá, porque... É, porque parece que ficou, embora ele seja muito associado ao Corinthians, parece que ficou uma certa mágoa. Ficou uma mágoa. Quando ele saiu do Corinthians, ele saiu atirando. Ah, é isso. E amigo, eu não conhecia essa realidade. Você fecha uma porta, se vira e sai xingando. É verdade. Ainda na lista dos que eles se deram mal, Mauro Imagem, uma surpresa, dona. Porque ela é uma ícone nacional, né? Foi, ganhou uma medalha de ouro para nós. Se surpreende. O Popó... Você sabe que derrubou a Mauro Imagem? É, um mês antes da eleição, saiu uma investigação do Tribunal de Contas, cobrando dela recursos que ela recebia do Ministério dos Esportes, sem... Tudo tem uma explicação. É. E aí o negócio parece que fedeu lá no Paraná, e aqui deu uma esfriada do lado dela. Ela até... Para terminar a lista, o Popó, e esse sim, outra surpresa, porque na Bahia, um campeão mundial, né? Que levou a Bahia para os recantos do mundo. E um cara de nome limpo, né? E um cara de nome limpo. Que se meteu em confusão, né? Roberto Leal, Marlin. Roberto Leal devia usar a butterfly. Ah, assim, ó. O Roberto Leal usava a butterfly. Como é que é que ele cantava? Vira, vira. Vira, 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 vira. Você sabe que eu estive comendo uma feijoada na casa dele, em Sintra, lá em Portugal. Ai, que maravilha, que luxo. Ele, não, ele estava tão bem que levou uma cozinheira brasileira. E a Sandra, a esposa dele, que é minha amiga, advogada, inclusive, minha querida amiga, os filhos, ele comprou. Será que quer comprar uma casa de 180 anos? Que maravilha. Não poder mexer na casa só daquele jeito, porque lá não pode mexer. Tombada? Tombada. Sim, tombada. Que porra. Num terreno de 5 mil metros quadrados. Ah, que maravilha. Em Sintra. Uma coisa linda, maravilhosa. Não tinha dinheiro para comprar um troço mais novo? Tinha que comprar essa porcaria velha? Mas se você visse a casa, a casa pagou um milhão de dólares na época pela casa. 180 anos. Só que as pessoas acham porque são famosas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem projeto, não tem nada. Eu sou o Roberto Leão. É uma figuraça. Terminando a lista dos que se deram mal, o nosso querido Romário, que nós acompanhamos mais de perto do que ser governador no Rio de Janeiro. Aos famosos que se deram bem, eu abro com a lista. Alexandre Frota, deputado federal, e vou passar rápido porque não dá. Perfeito Bolsonaro, né? É. Bebeto, sim, que foi o nosso goleador junto com o Romário. Você elegeu no Rio de Janeiro. Em 94, né? Pela uma bela campanha. O nosso querido Danley, deputado federal aqui, já para o terceiro mandato, já fazendo história. Mas caiu. Mas ele não apoiou ninguém, assim, tanso para nós aqui, né? Não, não, não. Ai, que bom. Dessa vez, não. Obrigada, Danley. O Cajuru, o Cajuru é senador em Goiás, senhores. O Cajuru é senador em Goiás. Imagina agora, imagina com a inimputabilidade. Exatamente, exatamente. Bom, ele, cheio de processo, encrencado, doente, chutava o balde, imagina agora como senador. E vocês não sabem a origem desse nome, Cajuru. Qual é? É uma cidadezinha do Itenol de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Então, ele era dessa cidade. E aí, Jorge, Cajuru, o Cajuru da cidade. Meus últimos dois eleitos para terminar com essa lista aqui, a Leila do vôlei. Senadora por Brasília. Senadora por Brasília. E o nosso, não menos glorioso, Tiririca, vai seguir conosco. Mas é porque eu estava desiludido com a política, não sei o quê. A vida dá voltas, Dona Bahia. A vida dá voltas. Amiguinho, ninguém bota fora 30 e poucos paus por mês, mais não sei quantas passagens. A vida está difícil aqui fora. Mais cento e tantos mil por mês para a manutenção de gabinete. Ela não vai ganhar passagem, não. Ninguém bota fora. Ela foi eleita para o Brasília? Agora... Não, ele estava falando do Tiririca. O Tiririca. Ah, mas vou dizer uma coisa para o senhor, amiguinho. Eles trocaram de candidato e não assobiaram. Magda, então eu só vou trazer a lista atualizada dos que não se reelegeram. Pelo menos é uma forma de nós que não votamos nessas pessoas, que não sabemos quais são as propostas dele para o Senado, para o país. A gente sabe que pelo menos Suplicy, Lidenberg, Dilma, Pimentel, Rosseto, Requião, Cristóvão Buarque, Beto Richa, Vanessa Graziottin, Edson Lobão, Vicentinho, Sarney Filho, Jorge Viana, Rosiana Sarney, Eunício Oliveira e Romero Jucá não se reelegeram. Não se... não conquistaram. Chamo a atenção para duas figuras. O Eurício Oliveira, que é o presidente do Senado e continua presidente até o final dessa legislatura. E o Romero Jucá, que foi uma figura que, em todas as legislaturas, ele foi sempre... Alguma coisa. O líder do governo, seja do governo do PT, seja do governo Temer, ele sempre estava lá. Então, realmente, é uma resposta do povo brasileiro ao que aconteceu nos últimos anos da nossa política. Esses dois, mais o Lobão, estão sendo ansiosamente aguardados para formar o trio Parada Dura em Curitiba, viu? O juiz Sérgio Moro está aguardando esses três com tanto carinho na Lava Jato. Eu fico com pena com o Cristóvão Buarque. É, também acho. É excelente, uma pessoa correta. Não pode estar entrando nessa lista, assim, eu tiraria o nome do Cristóvão Buarque. Mas, dona Mariana, nós discutimos... Na verdade, a Leila do vôlei tirou o Cristóvão Buarque. É isso que no Brasil tem que parar, né? Mas nós já conseguimos uma evolução. Mas eles queriam renovação, não interessava. É, não interessava. E nós já não vamos. Do joelho para baixo, tudo é canela. Do biscoço para baixo, tudo é canela. E cá, e a filha do Eduardo Cunha foi eleita? É, isso que eu ia dizer... A Daniela Cunha não foi. O DNA que não... Não foi? Os herdeiros que não foram eleitos. A Daniela Cunha... Outra lista boa. Peraí, vai fazer uma boa. Vamos entrar nessa boa lista aí. Peraí, então vamos fazer silêncio. Começa. Não, a filha do Eduardo Cunha, então a Daniela Cunha não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro e também a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson e atualmente deputada tentando reeleição. É, aquela que está a céfala, né? A banha de lancha, com os bonitão, com os parrudinhos. Mas, gente, o filho do Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, também deputado e tentando reeleição, ficou fora da lista de deputados eleitos para o Rio de Janeiro. Por outro lado, o deputado federal Zeca Dirceu e o deputado estadual Requião Filho, respectivamente filhos de José Dirceu e Roberto Requião, foram reeleitos no Paraná. É, mas eu acho que a notícia mais trágica para o Brasil é a reeleição do Renan Calheiros. Não, isso é... O povo de Alagoas está devendo essa para o Brasil, fala sério. Não, mas o filho dele não é governador? O filho dele foi reeleito governador no primeiro turno e o Renan Calheiros vai de novo para Brasília. Um estado que, com todo o respeito, merece os alagoanos, mas é insignificante economicamente, em si, é um dos piores IDHs do Brasil, é um dos estados que recebe mais vezes aquilo que arrecada, ou seja, recebe mais dinheiro de Brasília do que arrecada e o povo é mantido na miséria, o povo é mantido como refém, como gado, exatamente para que pessoas assim elejam, se reelejam, se tornem... Olha aqui, ó... Tá bom, mas só para cumprimentar, porque eu acho que é importante, mas pelo medo que nós tínhamos, o índice de reeleição foi surpreendentemente positivo. Muito, claro. De renovação, não foi disso, de renovação... 85% no Senado é absolutamente surpreendente e olha, a população, os eleitores estão de parabéns. É? Porque eu acho que a gente precisa, a democracia precisa dessa renovação. É só que sem geração, né? Aqui no WhatsApp, o nosso telespectador Samuel Magro, de São Leopoldo, boa noite Carla, só para ampliar a lista do Ruschel, dos famosos, e o gaúcho da geral, Juliano, abração a todos vocês pelo ótimo programa e tem um outro telespectador... Com mais de 40 mil votos. Exatamente, que diz que o Danley apoiou o Juliano. Ó, viu? Eu sabia, o Danley não passa impune. Ai meu Deus, os últimos apoios do Danley. O Danley adora uma indicação na caroalho. E as últimas dele não deram certo, não. Foi certo, né? Não, aliás, foram práticas, né? Eu preciso, a bem da verdade, dizer que todos os... como ele fez com o Jardel naquela época, que tudo era casado, ele não fez com o Gaúcho da geral. E essa vez não foi assim? Não foi com o Gaúcho da geral. É, não. Só prova bem da justiça. Magda, adoro o programa, é divertido. Vocês parecem crianças quando estão disputando a atenção dos pais. Todos vocês são maravilhosos. Que amor, André. Dão notícias ruins com muita leveza e isso faz com que sintamos faltas no final de semana. Beijos a todos. Pena que não assinou. Boa noite, Carla. Eu dei a letra das eleições quando eu enviei mensagem dizendo que o eleitor do Bolsonaro não estava falando aos quatro ventos em quem iria votar. Obrigada, Tânia de Bajé. Ela tem total razão. Como é que é? Desculpa, eu estava olhando. Ela está dizendo que, na época, ela chamou a atenção que nem todos aqueles que votaram no Bolsonaro estavam dizendo que iriam votar no Bolsonaro. Ah, sim. No Bolsonaro, é. Por isso que também teve uma votação tão expressiva de 46%. É, e aqui falando do Bolsonaro, o Bolsonaro já avisou que não vai apoiar João Doria em São Paulo, tá? Diz que não virará, deixa eu ver isso aqui, ó. Bolsonaro diz que não vai virar o Jairzinho Paz e Amor no segundo turno. Outra coisa, o MDB do Rio Grande do Sul decidiu apoiar o candidato Jair Bolsonaro. Ana Amélia anuncia apoio a Bolsonaro. PP do Rio Grande do Sul... Era previsto, né? É, era previsto, né? É, na verdade, Ana Amélia disse que seguiria o Partido Progressista. Quem emitiu notas às 17 horas foi o Partido Progressista. É, mas ela se manifestou assim. Mas era independente de qualquer coisa. Mateus Bandeira do Novo anunciou apoio a Sartori e Bolsonaro, tá? Agora, Ana Amélia, eu só não queria perder porque... Ana Amélia anunciou apoio ao Bolsonaro. Pois é, mas... Nos passou despercebido. Eu acho que tem uma conta de passado aí, viu? O Dória parece que andou falando, porque assim, ó, uma coisa o candidato Jair Bolsonaro tem, ele é meio... sabe a memória de Baleia Orca? É, ele não esquece. Ele guarda. Ele guarda e ali adiante, na esquina, ele te pede. Dória no palanque... Pedro Rio Grande do Sul anuncia apoio a Bolsonaro e pede voto e trabalho. O Dória no palanque já anunciou apoio a Bolsonaro, mas só quero lembrar uma coisa que passou muito rápida por nós e aqui e ela foi muito importante, sim. Aquele debate que houve da Globo sem a presença do candidato Bolsonaro e, simultaneamente, a Record estava fazendo uma entrevista com o candidato Bolsonaro. Bolsonaro. Aquilo o Mário nos trouxe a audiência extraordinária que a Record teve... E fomos muito criticados. Teve para aquilo. Mas quem tem que ser criticado não somos nós, porque nós fazemos a equidade da informação. A Record é que entrevistou apenas um dos candidatos. É ela que vai se entender com a lei eleitoral. E isto provocou este fechamento... Não, a Record também fez um debate. A Record fez um debate em que o Bolsonaro não foi. É, não foi. E ele... Não, não, pois não parece que a Record só entrevistou o Bolsonaro. E fez uma entrevista. E fez... Dora Magna, Dora Magna. O problema é que eu não vou defender o seu advogado de lei eleitoral, mas a orientação que nós recebemos aqui. Eles fizeram um debate com todos e fizeram entrevista só com ele. No último dia, no último dia permitido. Se eles infringiram a lei eleitoral, isso é problema da Record e a lei eleitoral. Mas naquele dia foi fechado um acordo, foi fechado um acordo também com as igrejas evangélicas e com ele, que trouxe também eleitores que reforçaram e bastante a candidatura. Então, este é um fato relevante também às vésperas da eleição, que aumentou até o número de votos, que poderia ter provocado o fim da eleição já no primeiro turno. Se esperava até mais impacto, né? Sim. E este acordo que foi feito 48 horas antes da eleição. Hoje em dia... Eu acho que antes mesmo desse acordo subliminar, a comunidade evangélica... Ela já tinha se decidido. É, estava tendência... Mas o que já alisou, né? O slogan do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é muito forte. Bom, olha aqui, a internet nas eleições, a internet nas eleições. Boa noite, amigos da bancada. A Carla relatou muito bem a importância que teve a internet neste pleito eleitoral. Pois uma pessoa aqui da cidade, ela é de Bagé, ao que parece ligada à velha política, desdenhava de certo candidato, argumentando que na cidade natal do tal candidato, eram observados carros com adesivos do mesmo e tal. E o candidato em questão disputará o segundo turno, sendo o mais votado. Realmente, como disse a Carla, a campanha eleitoral deste ano nas redes sociais, corroborando com a teoria de que não é necessário fundo partidário. Saudações, Denise de Bagé. No WhatsApp, as pessoas estão lembrando também de uma reeleição que nos deixa bastante tristes, que é a reeleição de Aécio Neves. Apesar de não ser para o Senado, ser para deputado federal, foi eleito para deputado federal. Aécio Neves usou a mesma estratégia da Glaze Hoffman. O negócio deles é ficar longe de Curitiba. Ficar longe do Sérgio Moura, eles querem distância do Sérgio Moura. E enxergou, né? Foi para deputado federal, recuou, né? Não insistiu no Senado. Os dois recuaram. Eles querem ficar escondidos embaixo. Com medo de não se reeleger, eles recuaram. Lógico. Foi o que a Glaze Hoffman fez. Se esconderam debaixo da mesa do STF em Brasília. E a dona Dilma que não conseguiu na... Quem? Constou na lista da doutora Roberta aqui. Constou na lista implacável da doutora Roberta. E a dona Dilma chegou a liderar. Agora chegou nas pesquisas. Pelo Instituto de Pesquisa, né, Gustavo? Sim, sem dúvida. Também questionaram. O que cada vez vale menos. Eu não sei. Não, não é assim, mas enfim, não sei. Mas, Magda, falando dos WhatsApp, a gente teve uma avalanche de fake news. Mas, sim, muito grande. Pelo menos eu acho que a população ficou alerta para avaliar, no mínimo, se era de fonte segura, de credibilidade. Tem coisas grosseiras que tu vê que é uma coisa... Não, agora tem uma coisa horrível, horrível por aí, muito cuidado. Tem um vídeo aí de um suposto delegado que diz que descobriram fraude aqui e ali. Ora, gente, vamos raciocinar com lógica. Quando vocês olharem para aquilo, vocês vão ver que ele não é um delegado. Um delegado estaria na sua delegacia, né, não estaria vestido daquela maneira, estaria no seu ambiente de trabalho e jamais faria uma coisa dessa. É, são tudo imprensa. Jamais faria uma coisa da Magda. E representando a corporação. Mas teve uma fake news que envolveu o nosso TST, que foi muito, que repercutiu, porque ela iludiu até o filho de um candidato Bolsonaro, me dá o nome, Flávio Bolsonaro, que ele pôs no Twitter e aí até depois se retratou. Porque era que tu apertava, tava ali, apertava a tecla, o um e aparecia o outro, né. E realmente, tu vendo, é de uma perfeição. A notícia estourou no mundo, no Brasil, porque a coisa corre assim. E o Flávio Bolsonaro, que se elegeu também disparado lá, botou no seu Twitter, botou no seu Twitter, cobrando TST, explique. Que, lógico, chegou no TST, pegaram um tecla e foi todo mundo pro diabo dar uma. E aí o técnico descobriu, só pra terminar a informação, que descobriu que tinha sido uma montagem, quem fez, porque há dois trims da coisa. Então faz um primeiro take, onde digita um, corta e aí o que tá por trás não aparece e bota o três e aí sai o três. Gente, se faz loucuras. Mas isso foi feito com o técnico e na presença de testemunha. Então que as pessoas parem de reproduzir essas coisas, né. Esse que eu acho. Esse é o problema, esse é o problema. E outro assunto, que também eu acho que a gente deveria trazer pra cá, foram os atrasos intermináveis em decorrência da má organização dos processos. No Rio de Janeiro teve um caso de atraso de horas, que tinha, era uma sessão com quatro anteriores e os quatro elevadores estavam pifados e as pessoas não tinham como acessar, principalmente aquelas com algum tipo de deficiência. Foi trágico aquilo. A biometria surpresa aqui no Rio Grande do Sul também pegou muito. Muita gente. Vai continuar. Demorou muito de esquecer. Só eu tive que apertar aquele troço cinco vezes. Eu levei um tempão pra apertar, levei mais tempo pra apertar. O meu não tem o mais digital aí pra satisfazer, a guria apertei assim. O meu, na terceira vez, apareceu assim, lavar o dedo aí. E o pior é que não vale, né? Se ainda valesse pra regularizar a questão da biometria, já ficássemos livres dessa missão. Não era para todas as pessoas aquilo. Aparecia assim, porque quando eu disse pra moça, olha, eu não me cadastrei, ela disse, mas não importa. Se tiver solicitado aqui, a senhora vai ter que fazer. E eu fui afortunada. Era randômico. O que que acontece? Era randômico. Eles pediram pro IGP as digitais de três milhões de pessoas e o IGP mandou de um milhão e quatrocentas. E entre elas também eu. Exatamente. Então, essas... Que prestígio, dona Vanda. Essa mostra... Isso que eu tive que dar um jeito de dar, nem que seja com nariz. Que prestígio do IGP, dona Vanda. Pô, tia, tá com o dedão no IGP, hein? Eles disseram que houve uma falha de comunicação com os mesários e os mesários, eles não tinham instrução pra aquilo, não estavam preparados pra aquilo. E realmente isso deu aquela confusão. Eu demorei muito tempo pra votar. A minha fila era enorme. Eu fiquei uma hora e dez minutos. Eu nunca fiquei em fila. Eu quero... Bom, eu voto desde sempre, já me mudei, mas eu voto na Vila Assunção, que foi onde eu nasci e eu nunca vou deixar de votar na Vila Assunção, porque tem toda aquela coisa, assim, é longe da minha casa, pega trânsito e tudo, mas eu revivo a minha infância. Eu acho muito bom. E, como sempre, voltei lá. Tem algumas pessoas que já me conhecem e tem outros telespectadores, obviamente, do Atualidades Pampa. E essa telespectadora que eu vou ter que mandar um beijo amanhã pra ela e para a família. Tava me esperando na porta, com o bilhetinho da família, todo o nome da família, pra dizer que nos adora, que nos assiste sempre. Ficou batendo papo comigo, mas eu não trouxe pra bancada. Tá lá na minha bolsa, mas amanhã, com certeza, não vou esquecer. Igual, obrigada pelo carinho e pela água. Vamos aproveitar o abraço, então. Vamos aproveitar o abraço. O marido é dono lá do botequinho, enfim, da cantina, do coleginho, e aí me veio ela com uma água, eu há horas na fila. Obrigada. Só pra encerrar esse assunto, na minha zona eleitoral, a chefe da minha sessão falou que quase 80% das pessoas estavam pedindo a colocação da digital. Pois é. O problema todo reside no fato de que o sensor de leitor, de leitura da digital, ele não tinha sensibilidade suficiente. Talvez fosse luz, alguma coisa. Porque o leitor, quando é bom, você ajusta no próprio software a sensibilidade, você coloca uma vez e ele já... Já viu leitor de banco? Você mete o dedo uma vez e só... Foi. Esses leitores ou foram mal programados ou são de má qualidade. Porque as pessoas botavam uma, duas, três... A Magda relatou que agora... É, mas eu não tenho digital, né? A Meca pra fazer carteira de motorista é uma lenda, eu não tenho mais digital. Não, mas é que não entra necessariamente a digital. Entra a... O que você tiver no dedo, se tiver um risquinho, só entra o risquinho e aí ele vai comparar. Tá bom. Só quero me desonerar aqui, dona Magda, porque é desonerar... Não, não, é sobre desoneração. Eu só, eu quero ler aqui pra vocês sobre esse assunto pra gente encerrar. Diferentemente do... Eu acho que é importante, não precisa rir. Diferentemente do que foi informado pelo TRE no domingo, o procedimento não foi considerado um teste, mas uma etapa do cadastramento que todos os três milhões de eleitores dessas cidades precisarão passar. Ah, então provavelmente tu já estás cadastrada. Eu já estou cadastrada com a unha. Isso, eu tentei, eu tentei. Mas como eu não estava na lista, não aceitaram o meu, eu insisti, eu queria me cadastrar. Mas o meu, a guria disse, não, a senhora está na lista aqui, porque a senhora está na lista com a sua fotografia, então a senhora é das pessoas que tem que fazer. Agora vai o meu abraço, nem que não deixe. Dona Luciane, quero lhe agradecer, porque eu contei na sexta-feira daquela senhora de 89 anos que chegou no fim de semana e cobrou dos filhos, né, não vão ver aqueles meninos da bancada lá, mas não tinha nome, hoje veio o nome. O filho é o Eli Konzati e a senhora, nossa telespectadora de 89 anos, Dona Neuza Bernardes da Silveira. E a Luciane gentilmente entrou no meu Facebook por onde entrou isso, curtiu e disse umas palavras lá, te agradeço publicamente. Muito aí, eu quero mandar um beijo para a Dona Irma, a cuidadora da Dona Irma ontem estava duas pessoas atrás de mim na fila, aí obviamente conversou comigo, disse que a Dona Irma assiste o nosso programa duas vezes, duas, assiste a primeira e a segunda edição, é muito amor envolvido nisso, Dona Irma. Fala, Roberta. Eu gostaria de trazer algumas informações sobre a eleição no exterior. São muitos os brasileiros que estão morando no exterior graças à nossa crise e aumentou o número de eleitores também. Para começar, Bolsonaro ganhou no primeiro turno no exterior com 58%. Milhares de brasileiros foram às urnas no mundo inteiro. São 500 mil brasileiros aptos a votar e no total foram 41% desses 500 mil. Esse gap é natural porque muitas cidades, muitos países tenham apenas um ou dois locais de votação e é muito caro para esses brasileiros. Na China, as pessoas não conseguem se deslocar para votar. Exatamente. Em relação a 2014, houve um aumento de eleitores brasileiros no exterior. Em 2014, eram 8 mil na Europa. Hoje são 11 mil, só na Europa. Onde é que os brasileiros mais votaram? Primeiro nos Estados Unidos, que é o maior colégio eleitoral fora do nosso país. Segundo no Japão, terceiro em Portugal. Algumas curiosidades sobre o resultado das urnas. O Ciro ganhou em Paris e Berlim. Bolsonaro venceu em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Em Nova York, Bolsonaro ganhou com 64%. Depois, Ciro com 17% e Haddad com 7%. É curioso esses dados porque Nova York teve muito movimento expressivo de PT's indo às ruas, se manifestando, se imaginava uma outra eleição. Predominância do Haddad. Exatamente. E os resultados, outra curiosidade é que em Israel e Irã, que são dois países que são inimigos e que vivem atualmente um momento super delicado, os brasileiros, tanto em Israel quanto no Irã, votaram em sua maioria em Bolsonaro. Entretanto, na Palestina, na Jordânia, na Nigéria, em Cuba, deu Haddad. Sobre o TSE, os resultados finais oficiais é o seguinte. Bolsonaro recebeu 102 mil votos no exterior, Ciro 27 mil, Haddad 19 mil e o Amoedo 13 mil. Ficaram pra trás o Alckmin, a Marina e o Álvaro Dias. Vejam só. Agora, eu me surpreendi, Marni, com os resultados do Álvaro Dias. Incrível, né? Da Marina, infelizmente... A última participação dele no debate da Globo foi lamentável. Foi péssima. Muito péssima. Eu acho que ele estava fora do ar. Eu também acho. Não tinha nada que ver. Isso, o Álvaro, inclusive meu amigo pessoal, me ligou um mês antes das eleições. Eu lembro disso. Conversamos, eu falei, falou comigo. Oi, tudo bem? Nós nos conhecemos. Há muitos anos atrás, numa rádio, na rádio Atalai, de Londrina, no Paraná, quando ele era locutor da rádio. Olha, faz muito tempo atrás. Depois ele fez o seu curso de Direito e tal, foi o governador do Paraná, uma figura brilhante, uma figura maravilhosa. Mas a pífia, a palavra é pífia, a participação dele como candidato à presidência da República. Não é? Só ataque, só ataque. Não tem que fazer só ataque. Não, e bota papelzinho e leia o que está escrito aqui. Uma encenação desnecessária. Mas, dona Magda, eu quero mandar um abraço para a dona Lica, que é auditora do Ministério da Saúde, que adora todos vocês aqui. Querida. Me dê um beijo, um abraço. E quero falar do senhor Temer. Do senhor Temer. O senhor Temer irá levar o seu acervo presidencial para a cidade de Itua. E Itua é aquela cidade onde tudo é grande. Tudo é grande. É, o telefone é grande. É por isso ele vai levar. Deve ser grande. Tudo é grande. Tudo... Parou? Tudo lá. Os bancos são grandes. Aquele telefone, tudo lá. A natureza. A natureza tem essas coisas. Bom, ele foi professor assistente de Direito Constitucional quando ele começou essa carreira como professor. Então, agora, ele vai ser... Ele vai dar pareceres jurídicos, né? Ah, ele é uma pessoa... Ele tá bem apropriada. Ele tá com 78 anos. Já tá meio velhuzco, avelhantado. Que velhuzco nada. Ele tá super bem. Tá avelhantado. 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 Ah, esse processo é uma pessoa de velha. Essa é antiga. Avelhantado. É uma palavra diferente. Avelhantado. Ai, que horror. É elegante. Mas, Mário Barcelos, eu quero insistir contigo. Eu faço soro caseiro, eu quero insistir. E o Alckmin também foi? O Alckmin perdeu todo o eleitorado dele com o Bolsonaro. Que que é isso, gente? Por quê? Porque ele começou a agredir o Bolsonaro. Desnecessário. Desnecessário, né? Esse porquê é que tem que falar do meu projeto. Ele representando um partido forte. Ele caiu na vala comum, né? O Aécio fez 51 milhões de votos na eleição com a Dilma. E agora o outro não chega a 5% do consciente eleitoral brasileiro. Derrota fragorosa e total. E o Fernando Henrique havia dito antes. Ele não tem nível pra ser candidato a presidente da República. Na última eleição que ele chegou no segundo turno, eu não sei se foi com o Lula, né? Acho que foi com o Lula. Ele só faltou dizer que ia votar no Lula. É, mais ou menos. É, meu amigo. O que que é isso? Sabe? A candidatura do Fernando Haddad recebeu um reforço muito forte no dia de hoje. Porque o PDT, assim como o Ciro Gomes também, o PDT assumiram a candidatura do Fernando Haddad oficialmente. O PDT disse que vai estabelecer esse apoio com ressalvas. É aquela coisa do Carlos Lupe que é um eterno Murilo, né? Quer dizer, o cara foi ministro da dona Dilma e tava envolvido com a venda de cartas sindicais. Lá agora vem com esse papo de... Mas ele tem esse nome de Murilo? É Carlos Murilo? É Carlos Lupe Murilo. É Carlos Murilo Lupe. É porque não tem mais em cima do muro. Enfim, então o apoio do PDT e o Ciro, evidentemente, o Ciro ontem mesmo já garantiu o apoio ao Fernando Haddad. É um apoio forte, um apoio de peso, porque o Ciro Gomes é muito forte no Nordeste, onde o PT já é muito forte também. Então isso certamente vai dar um... Foi o que sobrou pro PT. É, vai dar um gás. Não, em alguns estados foi avassaladora. A Bahia foi assustadora. Os números do PT na Bahia, no Piauí e no Maranhão foram muito significativos. E assim, o Piauí e o Maranhão são estados de oligarquias, né? Mas na Bahia, o Jacques Wagner lá arrastou muitos votos pro PT e fez uma votação muito significativa. E os estados em que o Ciro Gomes é muito forte, entre eles o Ceará, assim como... Ah, Pernambuco também foi muito PT. E o Ceará certamente agora deve se torne. Então, foi um reforço muito significativo na campanha do Fernando Haddad. E outro reforço é o apoio do PSOL. O PSOL também já assumiu o seu apoio. Não imaginávamos nada de diferente. É, até agora tá tudo dentro do projeto. Falando em imaginar, se você quando precisa de trabalhos em altura, você imagina que é difícil? Pois eu quero dizer que trabalhos em altura é com a VertiService. A VertiService é especializada em limpezas, pinturas e reparos com sistema de acesso por cordas. Sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a VertiService. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento, faça o orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou para a sua indústria. Mas lembre, trabalhos em altura é com a VertiService. Outros detalhes, outras informações, www.vertservice.com.br Chico Antofone, deixa eu só falar para o assunto. Teve corrida de carro, teve futebol, fim de semana? De eleição eu só vou falar de uma coisa, só que não é eleição. Vocês já falaram tudo e acho que com muita propriedade. Vou parabenizar o meu amigo Bibo Nunes, começou comigo na televisão e entrou para a Federal enquanto muito bacaninha da cidade. E você sabe de quem eu estou falando, que se acha o máximo ficar sem mandato. Quanto a Grêmio Internacional deram adeus ao Campeonato Brasileiro, naquilo, dona Magda, que eu sempre falei na rádio e aqui. A teoria do yin yang, que eu estudei, uma teoria chinesa, da ascensão pessoal ou profissional de alguém. O Palmeiras, desde que o Filipão chegou, chegou 11 partidas, ganhou 9 e empatou 2. Então ele atropelou, literalmente, Internacional e Grêmio, que vão ficar entre os 4 ou pegar a repescagem da Libertadores, que não é nenhum demérito. E na Fórmula 1, Lewis Hamilton, mais uma vez, também ignorou a Ferrari, porque a Ferrari é realmente uma anarquia italiana. Eu sei que a minha família é de italiano, mas ela não consegue ter aquela organização que o Marley fala muito da Mercedes. E enquanto o senhor Ari Rossi, um telespectador nosso, fez uma pergunta, porque eu não vou responder, poderia responder, porque essa eleição já está fora. Sobre as eleições de Maria do Rosário e Paulo Paim, como essas pessoas não diz respeito a mim, não tem nenhuma identificação comigo, eu só falo com coisas que se identificam comigo. O que não se identifica, eu nem procuro saber. Então, nem me interessa. Eu acho que quem eu votei está chegando lá, ou não ganhou, vai ganhar, sei lá o quê. E essas pessoas não me interessam, dona Mariana. Muito bem. Eu queria ouvir a opinião do Chicão quanto ao caso Cristiano Ronaldo contra Catherine Mallorca. Esse caso é o maior absurdo que eu vi em termos de assédios a nível internacional. O cara é uma celebridade. Foi... O hotel que ele ficou em Las Vegas é um hotel que tem piscina na sala, piscina de raia na sala. Que beleza. Um cara bilionário. Qual é a mulher nesse mundo? Uma gata que trabalha num cassino como promotor. Não queria ficar com o Cristiano Ronaldo, óbvio. E detalhe... E ela subiu por livre e respondeu a vontade. Ela subiu por livre e respondeu a vontade. Ela subiu por um processo que aquilo ali ia... E ele ia perder muito. Agora ela está chantageando de novo, esquecendo que ela gastou os 375 mil dólares, doutora, e ainda disse que ela estava sob pressão. Alguém sob pressão vai se deixar se estuprar? Imagina... Eu vou dizer uma coisa. Eu faria uma pressão pra me deixar. E o pior é uma pressão pra me deixar. Eu não falo de vermelho. 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 É bem nisso aí. O único problema é que em Nevada, este tipo de crime, se efetivamente comprovado, leva à prisão perpétua. Então, não dá pra brincar. Estranho. O estranho veio há 10 anos depois. Quase. Que não considerem técnico esse meu comentário. Mas eu só vou dizer o seguinte. Vai ali na Vila Cruzeiro às 3 da manhã e tu é assaltado. Diz... Bah, fui assaltado. É, é, é. Que surpresa. Eu fui assaltado. Não, eu fui lá porque eu queria ver se ele estava bem. Eu tive aqui na beira de uma piscina de madrugada. Todo mundo bebeu. Mas assim, ó. Olha, eu tenho muito respeito pela mulher. É, também é. Agora... A gente tem que ter cuidado. Mas a senhora não disse... Acreditar nesse estudo pra isso... Mas ela fez a prova, né? Isso, olha, como a pessoa tem a mente voltada pro crime. Ela... Ela saiu da noite do... Do suposto assédio. Mas a pergunta que eu faço... E já foi a delegacia, já fez todos os exames de... Minha amiga, a pergunta que eu faço... Preparou o golpe, claro. Preparou o golpe. Preparou o golpe. Preparou o golpe. Muito bem. Agora vocês já estão preparados com a caderneta aí. E no programa se tem mais dicas pra vocês. Alice. Magda, nessa semana, Porto Alegre vai celebrar uma data que poucas cidades podem festejar. Os 90 anos de existência de um grande cinema de rua, a Cinemateca Capitólio, que fica no centro de Porto Alegre. Então, na sexta-feira, às 9 horas da noite, vai ser exibida a produção francesa Casa Nova. Que é o mesmo filme que inaugurou, então, o Cine Teatro Capitólio em 1928. E que é um clássico do cinema silencioso. Ao longo desse mês, vai ter uma programação especial comemorativa com diversos filmes. No site capitólio.org.br, tem as informações completas. E depois, Magda, eu quero falar de um festival pra quem gosta de dança. Oh, eu gosto de te ver, porque não arrasto nem o pé por lá. Eu adoro. Já é a minha especialidade. Ele dança, inclusive, em cima de um tijolo. Ele faz maravilha. Quem dança, seus males espantam. Deixa eu só responder rapidamente. Tijolo em pé. Claro, evidente. E com sapato daqueles pra sapatear. De bico, de bico. É quem canta ou é quem dança? Eu acho que é quem canta, seus males. É, tá. Então, eu fiz ali uma analogia. Também vale, também vale. Olha aqui, ó. As pessoas que estão perguntando se os votos no exterior valem no Brasil. Naquilo, óbvio, né? Senão as pessoas não iam votar, né? Bom, não iam brincar de votar, né? Claro que vale. Só pra presidente, né? A doutora Roberta tá antes ou tá inscrito? Só pra presidente. Eles votam só pra presidente. A doutora Roberta tá antes ou tá inscrito? É tu, porque eu já fiz a fala da doutora Roberta. Eu queria fazer uma pequena complementação da bela explanação que fez o doutor Gustavo ali. Eu quero fazer em votos, tá? O doutor Bolsonaro fez 49 milhões de votos. Num, pegando o Haddad que fez 31 e o Ciro que fez 13. Eu somei e deu 44 fazendo uma... Por que que estão fazendo essa questão? Pra que o nosso telespectador comece a fazer ele as montagens em relação aos apoios, tá? O Alckmin marcou pra amanhã a decisão do apoio deles, os outros, o Gustavo já anunciou aí. Nós sabemos que o Amoedo não anunciou, mas dificilmente será no Haddad, né? O Meirelles anunciou uma neutralidade, que vai ficar fora. A Marina também tá se dizendo neutra. Então, haverá um meio que a gente chama de centrão, de votos, de votos voláteis ali, um universo que não é muito grande. Não é muito... Não sobram tantos votos assim. A abstenção com o branco e nulo chegou a 30%. Então, a grande missão de quem chegou em segundo lugar é, primeiro, fazer com que pessoas que não votaram votem, porque sobra muito pouco voto para reverter uma diferença tão significativa. Então, mesmo que pegue todos os votos do Ciro, ainda faltariam 5 milhões pro Haddad. 5 milhões é muito voto. É muito voto. E sabe o que o Paulo Paim falou pro Haddad? Mostre o que o povo ainda não viu do Haddad, seja você mesmo. Isso em referência ao Haddad ser o espelho do Lula hoje. O Haddad não é o Haddad o candidato. O Haddad é o que o ex-presidente quer. Tanto é que ele pegou um jatinho e foi hoje conversar mais uma vez e se aconselhar com o ex-presidente. Então, isso saiu da boca do próprio senador Paim, dizendo que ele precisa ser quem ele é para se aproximar do centro e quem sabe tentar reverter votos. Foi isso que o Paim fez e por isso se elegeu. Exatamente. Exatamente. Agora, falando em... Mas é que o Paim, eu acho que ele já tem aquela cadeira, já estava guardada para ele. Falando em Haddad, o candidato Fernando Haddad, segundo o candidato Jair Bolsonaro, teria mandado a ele uma mensagem hoje propondo um pacto de ética nesse segundo turno, para evitar fake news, evitar ataques mais contundentes, uma campanha de alto nível. Aqui o Bolsonaro respondeu com um palavrão, que eu não posso dizer aqui, classificando o candidato Haddad e o seu partido. Ele disse que não aceita participar de qualquer tipo de jogo com um lobo vestido em pele, querendo vestir pele de ovelha para enganar as pessoas. Reagiu com bastante contundência o Jair Bolsonaro. E, a menos que o Haddad não responda, está instituído o bate-boca. Vitorino, vou te completar com uma coisa que o Rocha levantou aí do assunto. Desde que foi instituído o segundo turno nas eleições presidenciais brasileiras, nenhum candidato que foi líder no primeiro turno perdeu o segundo. Então, esse tabu, quero ver se vai quebrar ou não. Eu gostaria só de trazer algumas informações bem rapidinho sobre o fechamento do mercado hoje. São indícios. O dólar caiu 2,35, fechando a 13,76. É um bom momento para quem quer comprar dólar, que o dólar realmente vai se manter estável. Tudo indica nesses próximos dias, depois a gente não sabe. A bolsa encerrou em alta com 4,57%, 86 mil pontos. Quando ela chega em 84 mil pontos, já é espetacular, ela hoje fechou com 86 mil pontos. A movimentação foi de 29 bilhões de reais. E houve o kit eleição, que no mercado a gente chama, que é quando os papéis estatais sobem lá em cima. Isso é o que? É uma sinalização que os investidores internacionais estão entendendo para que lado vai caminhar essas eleições e o preço das estatais tende a se valorizar. Para os senhores terem uma ideia, a Eletrobras subiu 18%, foi a maior alta desde o anúncio da privatização. A Petrobras fechou em alta de 11% e o Banco do Brasil avançou 9,6%. Na Europa subiu 6% também, teve um ótimo resultado. Isso que Nova York hoje não trabalhou, né? Então, bem importante. Mário Barcelos, por favor. Eu queria voltar a falar do Cristóvão Buarque. Eu fiquei penalizado com essa situação de um dos maiores homens desse país não ter sido reeleito senador pelo Distrito Federal. Um homem preocupado com educação, um homem extraordinário, um homem culto. Ele não tem aquele brilho do político, eu digo brilho do falar, né? Aqueles discursos, aquela semântica, aquela coisa toda. Mas ele concentra a sabedoria e eu fiquei profundamente chateado com a não eleição enquanto a Leila do vôlei foi eleita. Exatamente. E assim por diante, um homem preparado, como é o Cristóvão Buarque, já foi o governador de um tecido. Agora, e o... Como é que é do Perondi? Emílio Perondi. 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 Emílio Perondi da Federação. Então eu Tarciso. É. É o Tarciso. É o Tarciso. É muito bom. Eu acho que ele foi candidato, Maria. Não foi não. Não foi? Mas ele é médico. De Pedro Gonçalves, né? Não, ele está dizendo agora nessa eleição. Não, não, não sei. Ele tem a profissão dele. Isso, ele é médico. Ele já é um deputado já de... De muitos anos, é. Ele tem um tempo de carreira já bem... Se aposenta. Bem correto. E o Emílio de Perente foi presidente da Federação de Alves de Futebol. É, claro, é o Emílio de Perente. Agora, a repercussão na imprensa mundial hoje foi bem interessante, né? Como se tem visões diferentes em países diferentes. E chamou a atenção a visão do jornal madrilenho no país, classificando a eleição do primeiro turno no Brasil como uma disputa de polos. Acho que condiz com a realidade, a manchete do jornal madrilenho. Já o jornal francês classificou o avanço da ultradireita no Brasil. A França tem aquela filosofia socialista. Aliás, a França não é um país comunista por pouco, né? O Le Monde? Porque o Le Monde hoje tem um namoro. A França há muito tempo tem um namoro com o socialismo. Aquele igualité, liberté, fraternité. Chegaste a ver no México. É, esculhambete. Esculhambete. Nada disso, não é assim. Bom, enfim. Paris é maravilhoso. É, por isso que... Não, é lindo o país. Mas, volta e meia, é um árabe esporte. É, mas é que Paris ali é uma coisa. Agora, todo o que circunda a periferia é um custo altíssimo. Eles têm um custo de vida. É nessa que eu estava na minha explanação, exatamente, que eu ia concluir em cima dessa linha, quando eu falei que nós tivemos 30%, que é um índice altíssimo. Abstenção, branco e nulo é 30%, pessoal. Significa que de cada 10, 3 largarem isso aqui. Você sabia que a abstenção, branco e nulo vão disputar o segundo turno com o Bolsonaro? É verdade. Não, e a abstenção, a abstenção sozinha chegou na frente do Ciro? Eu só não quero perder o raciocínio. Quando eu estava traçando o perfil do voto e que nós temos que aguardar as coligações, é que nós corremos o círculo pela polarização de que o centro rejeite os candidatos. Nós estamos partindo de uma conclusão de que os do Ciro vão para a esquerda, de que os do Alves vão para a direita. E poderá haver uma, porque isso sim eu comecei a ouvir, rejeição aos dois candidatos. E aí nós teremos o voto nulo, que poderá aumentar num percentual de alta. Então fica imprevisível. E nesse caso, sabe de quem é o voto nulo? De quem está na frente. De quem está na frente. De quem está na frente, precisa menos voto para vencer. Olha aqui, boa noite, empresada Magda e bancada. Um fato curioso que me chamou a atenção nesta eleição. Além de ruas sem poluição ambiental e visual, foi a falta daquela ostentação com camisetas de cores vermelhas, de peito estufado, cheio de botos, bandeira, etc. Tão corriqueiro em qualquer eleição. Não vi nada, mas nada mesmo que pudesse identificar um militante sequer, tanto no local de votação, quanto nos deslocamentos por bairros próximos. Só gostaria de saber se foi por medo ou por vergonha. Como diria o candidato Emael, sinais, fortes sinais. Eu posso responder, dona Magda. Foi simplesmente o dinheiro. O dinheiro foi cortado, né? Mas se foi uma eleição limpa... O dinheiro foi cortado porque a verba hoje tem que ser... Toda tem que ter origem. Toda tem que passar pela lei eleitoral. Exatamente. Não se viu nada de lugar nenhum. O que se viu foram espontâneos, alguns sim, espontâneos. E que se vê que o candidato gastou dele mesmo, né? Sim, a sua camiseta. Dele mesmo, com a sua camiseta. Mas eram polos localizados. Ah, tá bom, obrigada. Tu não via em todas as... Eu falei com o meu ponto. Muito justo. A gente não vê em todas as esquinas do mesmo candidato. Nós via os candidatos localizados, assim, por bairros, buscando seu voto. O Gustavo Vitorino Perotti foi candidato, sim, tu tens razão. Não se elegeu. Foi, né? Foi, foi candidato. Agora, esse programa é genial. É o único programa que a apresentadora bate papo com o ponto. Ah, tá? Muito obrigada. Papo cabeça, papo cabeça. Discutiram a relação, discutiram a relação. Discutiram a relação. Muito justo. Fã do ponto. Fala, Carla. E a nossa assembleia legislativa, trazendo agora um pouco para o Rio Grande do Sul, nós tivemos também muita renovação, né? Muitos nomes novos. E um deles eu escutei falar que foi o Neri o Carteiro. Eu também. E eu, quando apresentaram, ganhou o Neri o Carteiro. Disparei assim, quem é Neri o Carteiro? Quem é Neri o Carteiro? Essa é a pergunta que fica, né? Não dormirão sem saber a solução da grande questão. Quem é Neri o Carteiro? Quem é Neri o Carteiro? Acima de tudo, ele é o Carteiro. E dos Correios e Delegas. Ele é Carteiro. O Neri Carteiro é Carteiro. É Carteiro de verdade. Carteiro, mas ele já foi eleito duas vezes como vereador de Caxias e eu achei bem interessante a fala dele. Ele foi perguntado por que que ele saiu do Correio e foi para a política. Ele disse que sempre gostou, Marvi, de ajudar as pessoas. Desde sempre, ele está envolvido em projetos sociais, em projetos voluntários, e que ele gosta muito de trabalhar com as pessoas e gosta muito. E como Carteiro, ele sempre foi meio psicólogo, porque a cada casa que batia tinha aquelas pessoas que ele conhecia, que às vezes estavam tristes, isso, aquilo, aquilo outro. Então, que ele quer continuar na política, como ele já fez um trabalho em Caxias, agora na Assembleia Legislativa, ajudando as pessoas. Achei ótimo, porque as pessoas precisam de alguém que escute elas, precisam de proximidade. Ele disse que visita muito os bairros mais pobres, as pessoas mais necessitadas. Então, que ele acha muito legal se aproximar dessas pessoas e ver o que elas têm para dizer, o que elas têm para contribuir. Então, eu acho que é realmente a representatividade daquelas pessoas que não têm muitas condições. Esse é o verdadeiro político. É o verdadeiro. É o cara que se elegeu efetivamente pelo trabalho que ele faz. Pelo trabalho que ele faz. E que com uma intenção legal, uma intenção de ajudar, né? Porque para que servem os políticos, se não para ajudar e para deixar a nossa vida um pouco mais tranquila. É o nosso representante, né? Exatamente. Então, Nery, o carteiro... Parabéns, Nery, o carteiro. Manda uma carta para mim, Nery. Causa muito, não. O amor de Deus, eu adoro uma carta. Não, mas assim, nem sempre a carta é boa, né? Aquela carta da multa não é muito boa. A pessoa recebe aquela carta e ela ficou meio irritada, mas não comia. A IPTC e o DETRAN conseguiram transformar o carteiro num cara antipático. É, o que nunca aconteceu. Marmi Barcelos. Era o cara mais adorado do mundo. Eu tenho uma notícia para dar de Londres, né? Ontem na eleição em Londres, o Zeca Pagodin tinha o pessoal dele anunciando o show que ele vai fazer em Londres. E aí, um esperto lá começou a vender coxinha. Coxinha. Coxinha brasileira feita lá em Londres. Três libras esterlinas cada coxinha em torno de 15 reais uma coxinha. Tá bom, né? Uma coxinha meia gorda, né? A libra tá seis e pouco, cinco e pouco é um euro. Mas aqui tá 15 reais e 10 centavos. É? Três libras, 15 reais e 10 centavos nessa conversão. Eu não vou ser 4,32. 4,32. Ah, então é a libra que é 5 e 10 centavos. É, cai. Olha aqui, ó. Coxinha 15 pila. É o preço dos aeroportos no Brasil. É, bom, aí deram os panfletos. Agora imagina o Zeca Pagodinho tomando cerveja em pé, com aquela barriguinha dele separando da barriguinha. Vocês não conhecem o Zeca Pagodinho? É uma das maiores figuras que eu conheço. Você olha pra ele e começa a rir, tipo assim, Vitorino, eu já olha e começa a rir. Mas eu tô dizendo, eu gosto. Eu tô dizendo, eu vou rolar. Porque o Vitorino é uma graça. E ele é meio redondinho igual o Zeca Pagodinho. Ó, viu? Eu tenho o mesmo formato de corpo. Tem uma mensagem pra ele. Não, na verdade isso provoca um movimento roliço mais fácil. Mais fácil. Olha aqui, ó, Vitorino, só pra ti, ó. Boa noite, bancada maravilhosa. Carla, é brincadeira, adoro o Vitorino, mas se ele emagrecer um pouco, a Alice pode sentar na bancada. Como é o nome dela? É a melhor coisa que eu vou ouvir nos últimos. Desculpa, Vitorino. Como é que é o nome da moça? Mas a pessoa é muito perigosa. Alguém consegue falar. Não tem mais, vai piorar. Olha aqui, ó, tenho certeza que o Marne vai adorar essa. É capaz de replicar amanhã na rádio, pelo amor de Deus. Carlos de São Jerônimo. Ah, Carlos. Ô, Carlos, tá tudo certo. Com certeza, o Marne já anotou ali, amanhã ele abre o programa às 6 da manhã, repete às 10 e antes de ir embora às 11 horas da Pampa, ele conta de novo. Enquanto isso, vamos voltar lá com a Alice no programa em si, porque faz parte. É muito importante você ter uma boa agenda cultural, Alice. Magda, vai acontecer aqui no estado um dos principais festivais de dança de todo o país. É o Bento em Dança, um evento que reúne mais de 6 mil bailarinos e ocorre até domingo em Bento Gonçalves. E além das competições de dança, oferece oficinas e um belo espetáculo também para os apreciadores da dança. No total, são cerca de 50 horas de apresentações, todas abertas ao público. Entre os gêneros tem balé clássico e de repertório, jazz, estilo livre, técnicas contemporâneas, danças populares, flamenco, sapateado, entre outros, Magda. Muito bem. Olha, eu até achei que a gente não estava tanto assim, mas a Débora Santos, que é a nossa fiel telespectadora e crítica. Boa noite, falantes do Sul. Queridos, todos estamos agitados, mas está difícil escutá-los. Vários falando ao mesmo tempo, se atropelam. Credo, diz a Débora. A Débora não está gostando nada, nada do nosso comportamento. Ela não está habituada a assistir o programa. Está, sim, é aquela que te adora. E eu queria comentar que o Bento em Dança está um sucesso, porque já começou. Minha filha está dançando lá e olha, está um espetáculo. A gente estava lá no final de semana, vale a pena acompanhar. Bento em Dança? Aham. Que legal. E aí já vai também os parabéns para as bailarinas da escola Vera Bublitz, que teve o swing em Dança também. Teve o swing em Dança. Foi um arraso. As guriazinhas trouxeram vários troféus. E realmente a dedicação delas, elas passam, olha, fazem o turno inverso da escola. E ó, que dedicação. Mas é muito tempo de ensaio. Muito tempo. São cinco horas, quatro horas que ficam dentro da escola. É uma dedicação maravilhosa e elas são assim, ó, de primeira qualidade. Focadíssimas, dedicadas, uma disciplina incrível. As meninas fazem o pé de Deus. O esporte, né? É uma beleza. Dona Magra, depois do Bento em Dança e do Sul em Dança, teremos o Gustavo. O Gustavo em Dança. Aí é demais, Dona Magra. São as bebidas e bebidas destiladas do mundo. Portanto, não faço a mínima questão de perder. Só aquele chope que te manda ali contribuíram muito. Como é que eu vou ser o amigo? É uma lembrança, meu amigo João da Ijuí. Chope Ijuí. Obrigado. Mandou mais 20 litros para ele se ele não dividiu com a bancada, Dona Magra. Tem jabá. Ele não dividiu com a bancada, Dona Magra. Ele mandou para mim o meu suprimento para essa semana. Então, vocês, por favor. Olha aqui, ó. Obrigado, João, pelo carinho. Gustavo, a Vitorina, há pouco falou de DETRAN, falou de EPTC, talvez até a gente já tenha falado nisso, eu não lembro, mas eu acho que vale até repetir. A partir do dia 22 desse mês de outubro, quem utilizar os táxis de Porto Alegre não pagarão mais pela bandeira 2. Não existe mais, não vai existir a partir do dia 22 de outubro. Os táxis de Porto Alegre terão tarifa única. Certo? Não tem a CREA, sabe que é sábio, que é domingo, que é feriado, não tem mais disso. A partir do dia 22, essa alteração acompanha a nova lei dos táxis, que foi aprovada pela nossa Câmara de Vereadores no último mês de julho. Com isso, o custo da corrida é formado pela bandeira inicial no valor de R$ 5,18 e a bandeira 1D, R$ 2,59 por quilômetro rodado. Só complementando a tua informação, parece que também não vão poder cobrar pelas bagagens, pelas balas. Ah, isso eu espero que sim. Então, isso aí também terminou. E eu acho que isso é um avanço para a categoria porque vai torná-la mais competitiva em razão aos concorrentes. Não tem dúvida alguma. E falando nisso, que eu falei em Câmara de Vereadores, hoje a Câmara de Vereadores tirou de circulação o impeachment do Marquesan. Do Marquesan. Câmara de Vereadores tiraram, acabou com isso aí. Se reelegeu quase toda, né? Paulo Pimenta, Maria do Rosário, a Fernanda Melquiona, vai para Brasília. Porque foi muito significativa a renovação de mandato. Está bancada esquerda, né? O PT, o pessoal reforçou a sua... Na Câmara, do total de 513 deputados, 436 são homens e só 77 mulheres. Isso é realmente relevante porque no eleitorado geral, 52% de eleitores são mulheres. E nós, então, não votamos nas mulheres. Em 2014, para os senhores terem uma ideia, dos mesmos 513 deputados, 462 eram homens e só 51 eram mulheres. Então, mesmo com essas leis que estão tentando implementar para que haja mais mulheres na política, não houve uma relevância, porque de 51 passamos para 77. Mas, Roberta, a gente acompanhou... As próprias mulheres... Aqui as mulheres falam antes, Dona. Elas começaram a se envolver um pouco mais com a política e querer concorrer a cargos eleitorais, mas ainda não o suficiente. Porque muitas vezes o partido precisa pegar algumas outras mulheres, apenas o nome, apenas para chegar nessa cota que é necessária para as mulheres, que é obrigatório. Então, o legal seria que as mulheres realmente quisessem se envolver com a política e participar mais dos pleitos com o intuito realmente de ganhar, de chegar na frente. Porque elas dão os seus nomes, até entram, mas não com aquele afinco que muitas vezes os próprios homens entram para ganhar. O que eu quero falar depois da doutora Carla me obriga a trocar de assunto. Por favor. Por quê? Por que exaurir-se o assunto com uma bela esclarecida? Eu só quero dizer que pela primeira vez... Waterfly. Depois ele perde a palavra e não sabe por quê. Eu só quero dizer que pela primeira vez numa eleição no Brasil, a Organização dos Estados Americanos mandou uma comitiva para acompanhar a nossa eleição aqui. Vieram 40, não sei se chama de auditores, e estiveram por 12 estados aqui participando da eleição. Então, deixaram uma mensagem para o segundo turno de que os candidatos foquem em ideias e sugestões que ficaram apavorados. Eu acho que quem vem para esse nosso sistema aqui ficaram apavorados com a belicosidade dos candidatos, ficaram muito surpresos com as fake news, né? Eles se impressionaram e participaram disso. Nos Estados Unidos aconteceu isso, na França aconteceu isso, na Europa já tem acontecido isso. Isso, fake news e agressões e polarizações é o que mais tem acontecido, Rússio. Pois não, então tu diz para eles, diz para eles, porque eles se impressionaram. Eu acho até que eles têm que se impressionar como um país de tamanho continental consegue terminar numa eleição tão polarizada, tão belicuosa, de uma forma tão neutra e que nós terminamos no final da noite com nada de muito estupendo em termos daquilo que poderia acontecer. Eu achei louvável o resultado das nossas eleições e nível de democracia, vendo a longo prazo. Nós, inclusive, estamos melhores do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que até agora o Trump tem projetos ali de impeachment na cola dele. Depende do Congresso, agora em novembro isso vai ser definido. Eu acho que os observadores internacionais têm que avaliar que somos um país realmente emergente e que nós conseguimos, dentro de toda uma polarização, desenvolver um processo democrático de alto nível. Houve muitas urnas com problemas e que isso foi já chamado a atenção, mas dentro daquilo que se esperava, eu acho que o resultado foi muito bom. Falar nisso, o seu Carlos Pereira, nosso telespectador, mandou um e-mail para mim dizendo que eu estou completamente equivocada, que aquele delegado que disse que não é delegado é um político, não sei, ele me disse o que ele era e tal, não sei o quê. Eu, de qualquer maneira, acho que aquilo foi um desserviço que ele prestou. Não tinha nenhuma identificação dele, sabe? Nada, ele podia ter dito que ele era político. Ele fez uma acusação que tinha provas, mostrou papel, assim, que tinha provas de urnas que tinham sido adulteradas e que viam. Pra mim, ele continua não sendo ninguém. Hoje eu pedi água e apelei nos meus Facebooks, que pare de me mandar. Apelei, apelei. Me entreguei, Gustavo, me entreguei, é impossível. Tu recebe 40, 50 vezes a mesma matéria? Te tonteia, né, pessoal? Dificilmente vai pegar alguém que não esteja esclarecido sobre política. Quem chegou até aqui já leu, já ouviu, já recebeu, já concluiu, né, amigão? E não é repetindo 50 vezes a mesma coisa que tu vai mudar de ideia. É menosprezar a própria inteligência. Então, fiz um apelo hoje, fiz um texto educado, nem poderia ser diferente, né, distribuir, pedindo para o pessoal que eu já estou esclarecido. Pergunta que não quer calar do Alessandro Toledo, que sempre tem uma participação excepcional no nosso programa. E o Jean Wyllys está reeleito. Se o Bolsonaro vencer, qual será a sua reação? Não, não tem que ter reação, ele vai ter que ter respeito. E vai ter que respeitar mesmo. E ele que vente de cuspir na cara do presidente da República, aí quem vai julgar não é aquela comissão de ética. Ah, ele vai fazer companhia para o... E aí ele vai ser julgado... Lei de Segurança Nacional. É. Contra um presidente, é lei de segurança nacional. Aí o furo é mais embaixo. Então, eu acho bom o rapazinho lá ficar pianinho. Bom, Marcelo. Quem é o moço fez? E apesar da... Quem é o moço? Jean Wyllys. Ex-vereador, ex-vereador, ex-prefeito. Vamos aos aniversariantes e a gente volta a falar com a política. O primeiro aniversariante, Catulo da Paixão Cearense, uma das maiores lendas da cultura brasileira. E o segundo aniversariante, eu vou pedir que o Chicão dê uma rápida pincelada a respeito dessa grande personagem latino-americana política, oficial do... Acho que de cavalaria, se não me falha, é a memória. Mas oficial, sem dúvida alguma, do exército argentino, Juan Domingo Perón, que cria o peronismo que sobrevive até hoje na Argentina, tantos anos, Chicão dê uma. Eu posso falar sobre a Argentina, porque eu já fui muitas vezes a Buenos Aires. Juan Domingo Perón foi o atraso da Argentina. Por quê? Porque ali nasceu a coisa que eu mais odeio na política, que qualquer analista político moderno também odeia, é o caudilho. Isso aí veio para o Brasil através de Brizola também, que não decolou. Perón era pior, um nacionalista, caudilista, que é uma espécie de... ditadura argentina. Dali veio Kirchner, veio Menem, vem todo esse atraso que o Mac, com as melhores das boas vontades que tem com os hermanos, não consegue mudar. A Argentina é um fracasso em termos de política, deve apelão. É em função do funcionalismo público lá, que todo mundo tem vantagem. O Culpa Evita, a Rosanita, tudo Ita. Bom, lá na... Ele criou o populismo corporativista. Isso. Adolfo Bloch. Eu tive a oportunidade de conversar com o seu Adolfo, que é carinhosamente tratado como o seu Adolfo. Fui levado à sala dele pelo meu querido amigo Paulo Max, que foi uma das maiores figuras que eu conheci na minha vida. E o seu Adolfo, além de ser dono da Manchete, TV Manchete, Rádio Manchete, revistas, etc., etc., ele era de uma humildade. Eu nunca vi uma pessoa tão humilde quanto ele. Ele era russo, veio jovem ainda para o Brasil e criou a revista Manchete, criou um parque gráfico extraordinário no Rio de Janeiro e criou tantas coisas maravilhosas que, infelizmente, sucumbiram aos projetos econômicos do Brasil. Infelizmente, eu digo isso porque a TV Manchete foi uma grande TV e o Vitorino trabalhou lá durante muitos anos. Falei 12 anos, né, de Manchete Rádio e na TV Manchete. O seu Adolfo era uma figurada. Aliás, a bem da verdade, eu fazia as manhãs da Rádio Manchete e o Marnie as manhãs da Rádio Tupi. Ele dava o triplo da minha audiência. Não, isso é bobagem. Didi. Lembra do Didi? Qual deles? Da Folha Seca. Da Folha Seca. Da Copa de 54. Isso. Paulinho Nogueira, que figura fantástica. Também já falecido. Cantor e compositor e violinista. O Lilico, humorista brasileiro. O Lilico não era o filho do Chacrinha? Não. Aquilo era o Lilico? Não, tá mais. Ah, isso é o Lilico. O Marcelo Pique, completando hoje 70 anos, né? Passa o tempo pra todo mundo. A Sigley Weaver, atriz norte-americana. Matt Damon, completando hoje 48 anos. A Karina Bach, 42 anos. A Ylde Silva, atriz brasileira, linda. Bruno Mars, que é o cantor favorito do show Viturino. Não. Cantor e compositor americano. Foi o tempo da Ivete Sangar. Ele foi cantando hoje 33 anos. Favorito. Bruno Mars. Ele não imita um pouco... Favorito. Como é, o Michael Jackson? É, esse Bruno Mars, o sonho dele era ter sido o Prince e o Michael Jackson, né? É, sapatinho, pulinho, voltinha, gritinho, e 187. O senhor elogiou ele aqui, que eu me lembro. Aí você esquece da música, você fica vendo tanta corteada que música mesmo. É, mas o senhor fala mal da Ivete Sangalo, o senhor já falou. Não. A aeróbica, o senhor falou que ela era a rainha da aeróbica? Sim, sim, as cantoras baianas são rainhas, são professores de aeróbica, né? São professores de as cantoras baianas. Mas assim, ó, você sabe qual é a melhor fase da Ivete Sangalo? Agora. Não, a melhor fase da Ivete Sangalo como cantora é quando ela puxava a banda Eva. Fantástico. Eu passei dois carnavais em Salvador e olha, o trio Eva foi a melhor banda Eva de todos. Olha a fantasia que o senhor colocou no carnaval. Nenhuma, amiguinho. Ele foi como ele nasceu. Ele botou uma saia. Olha aqui, olha o que ela disse aqui, o senhor colocou uma saia. Botou uma saia. Não, não botei não, botei uma bermuda. Parece que eu tava de Havaiana, só embaixo, assim, só tá com o Dindas Franchi. Nada disso, os musclão de fora aqui. Vamos lá, vamos pra antes de encerrar o programa, vamos a mais uma dica de cultura com a querida e linda Alice. Sim, obrigada, Magda. Eu quero falar de um projeto muito bacana, que é Inclusão em Cena, que leva espetáculos pra teatros, escolas, praças e centros culturais. E vai ter uma programação especial pro Dia das Crianças. Então, na sexta-feira, a agenda começa a partir das duas da tarde, com oficina de atuação, oficina de confecção de bonecas e apresentação de espetáculos. Vários espetáculos. Com destaque pra peça, Alice é a lenda toca do coelho. E todas as atividades têm entrada franca e ocorrem no Centro Municipal de Cultura, que fica na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. E é uma opção, Magda, de repente, pro Dia das Crianças, né? Quem não sabe o que vai dar de presente... E essa Alice é tu? Não. Não tá na toca? Não, eu não tô. Tô aqui no cantinho. Obrigada, Alice. Valeu, valeu mesmo. Olha, os nossos telespectadores continuam falando, continuam perguntando pelas eleições, pelas votações, pelos números, enfim. Mas não dá pra gente ler tudo, 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 tudo. E assim, me deem um tempo, assim, né? A gente vai continuar falando, obviamente, sobre eleições ao longo desta semana e ao longo dos próximos 21 dias. Próximos 28, né? É, até um dia. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Amanhã, depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro. Portanto, durma bem, tenha bons sonhos e amanhã, de muito bom humor, a gente vai se encontrar. Beijinho, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento, se crede. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.